Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches e estamos aqui para comemorar o livro Manual de Prática em Direito Imobiliário, o livro mais vendido no Brasil de Direito Imobiliário. Estamos aqui para comemorar. Com muito carinho, vamos bater um papo aqui sobre diversas dúvidas dos nossos alunos da pós-graduação. Então, vamos bater um papo aqui. A primeira dúvida, como que funciona essa renovação do contrato de locação? Então, vamos lá. A renovação do contrato de locação pode ser automática. Nós temos no Brasil o costume de utilizar a cláusula de renovação automática. Então, você, locador, locatário, que optou em incluir essa cláusula de renovação automática, isso é lícito, isso é legal. Então, poderá ocorrer a renovação automática. Uma cláusula interessante. Muita imobiliária, muito corretor utiliza para não precisar ficar renovando o contrato. Então, interessante. Existe a renovação compulsória. É uma ação judicial, hein? O que é a renovação compulsória? É a chamada ação renovatória. É a renovação compulsória obrigatória, porque eu fui lá na justiça. O poder judiciário que bateu na mesa e fez com que o contrato fosse renovado. Para ingressar com essa ação renovatória de aluguel, eu preciso, eu, inquilino, locatário, cumprir diversos requisitos. O primeiro requisito, o contrato tem que ser escrito, escrito prazo determinado, também determinado, não indeterminado, determinado, prazo para acabar. O comerciante, o autor da ação, precisa ter pelo menos 5 anos de imóvel, comprovados com contratos escritos. Pode ser vários, pode ser 1 e 3 anos na mesma atividade. Tendo esses requisitos, eu posso ingressar com a ação, desde que eu ingresse com a ação sempre no último ano do contrato de locação em vigência, 6 meses antes do final. Último ano, 6 meses antes do final. Ingresso com a ação, tendo esses requisitos, pode sim ser declarada a renovação do contrato, a chamada ação renovatória, tá? Então, esse é o objetivo meu, eu consigo renovar o contrato através da ação renovatória. É uma ação, a ação do inquilino, né? De direito do inquilino, para que ele possa renovar. Ela é utilizada nas locações comerciais. Volto a falar, a Lei 8.245 de 91, alterada pela Lei 12.102 de 2009, tem o grande objetivo de proteger o inquilino. Por isso, o apelido da lei é Lei de Inclinato, ou Lei do Inclinato, porque a proteção é para a parte mais frágil e a justiça, não a justiça, a jurisprudência, considera, sim, o inquilino a parte mais frágil nessa locação, tá bom? Quer entender mais sobre direito imobiliário? Eu espero você, venha entender o direito imobiliário na prática, com foco na prática. Eu espero você, um grande abraço do professor Júlio. Júlio.